John Merrick, como é que é essa coisa de ser homem e elefante ao mesmo tempo? Homem e elefante. O que que é? Eu não tô entendendo o que que ele tá falando. Tira esse saco da cabeça, tira. Isso, pronto. Eu sou um ser humano. Hum, nossa. Homem e elefante, mas com bafo de onça, né? Por favor, meu filho, chega um pouquinho pra lá, tá? O programa é cara a cara, mas não precisa gerar. Eu sou um ser humano. Ah, não me leva mal não, mas não é mesmo, viu? É ruim disso aqui ser gente. Mas mudando um pouco de assunto, me fala um pouco dessa sua tromba. Não perca hoje no cara a cara. O homem e elefante revela detalhes de sua enorme deformidade. Foi boa a entrevista pra você também? Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Muito bom. - Obrigado.